Fala galera do canal do DS Track Performance, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Tainan Gebauer e aqui ao meu lado, nada mais nada menos que o David Nardi, nós vamos estar mostrando para vocês um negócio muito bacana, uma diferença dos eixos do troller, que é a forma que eles saem, na verdade, daqui da fábrica, que muita pouca gente sabe, na verdade, que eles saem assim, então nós vamos estar mostrando e apresentando para vocês como é feita a montagem, como eles saem da fábrica aqui da DS Track Performance. Então pessoal, os eixos troller, tanto o antigo quanto o novo, eles saem mais ou menos, agora está a linha de montagem aqui, vocês podem ver, aqui é a linha de montagem, começa lá, depois vem para essa outra aqui, aqui ele já pega, bloqueia algumas peças e vai saindo e essa última linha aqui, daí a montagem final já para a expedição, né? Então aqui a gente tem um troller antigo, um troller novo, mas o importante é que nós queremos mostrar que o troller vai com suporte à suspensão, tá? O pessoal não tem muita ideia. Então aqui nós temos um troller antigo, até 2014, né? Eu vou girar ele aqui, tá? Então o cliente pode pedir com suporte à suspensão ponteada, mas ele vai completinho, inclusive com regulagem aqui na Panhard, ó, para corrigir a altura de Panhard, tá? Então ele vai ponteado para quê? Se o cliente tem um lift de 2, 4, 6 polegadas, ele consegue configurar a suspensão melhor, né? De acordo com o que ele tem de altura lá, de lift, de pneu, tá? De suspensão, de mola. Então a gente faz essa, digamos assim, essa melhora no projeto para o mecânico poder montar mais fácil. Depois ele instalou, ele só dá um cordãozinho de solda ali, mas vai tudo pronto, suportes, né? Não precisa fazer nada lá. Nenhuma adaptação. Então a gente está falando em, como é que o pessoal fala, em plug and play. Tira o eixo original e bota esse eixo 70, que nem se compara com o eixo original do 4x4 do troller, né? Aqui nós temos o eixo pronto, ó. Já ele só vai para a expedição, ele ainda está sem o número de chassi, está só com o pedido dele aqui ainda, né? Então ele já vai com a pintura pronta e tal, suportes. E pode vir, ó, suportes lá, ele não tem pintura, ó. Ele tem um detalhezinho ali que não é pintado. Vou mostrar aqui. Onde o mecânico vai ter que fazer a solda, né? Um amortecedor, se você quiser mexer no lift também, etc. Então, aqui um dianteiro, ó. Um dianteiro com fluido, o troller, ó. Então, mesma coisa, né? Então, mas pode soldar também. Então se o cara quer ela, né? Eu quero o meu, eu quero... Eu tento o ângulo caster dianteiro, que é o ponto mais crítico, né? Do troller. Então, para fechar um caster legal, para a fechação ficar boa, o cliente pode pedir daí soldado ou não, né? Um dos outros sonhos. Ele na polo já tem um soldo, ó. Esse aqui é Wrangler, mas já, ó, queixo soldado já, ó. Vinha Wrangler, olha o acabamento, já com pintura e tudo, né? Olha aí, galera. É. Pronto, só chegar lá e ser colocado no lugar. Outro mito que tem, assim, que o pessoal fala do eixo troller também, nosso eixo, é muito pesado o eixo troller. Isso aqui é um eixo 70, né? Para ter uma ideia aqui, ó. Seu mais de cima, ó. A carcaça 4x4 vai ser mais ou menos aqui, ó. Ela vai dar, ó. A tampa do diferencial 4x4, ó. Digamos assim, ó. Vou pegar uma tampa 70, beleza? A 4x4 vai ser isso aqui, ó. Em relação à nossa. Essa é a nossa, essa vai ser a 4x4. É isso que tu vai ganhar mais, Evon Livre 4x4. É apenas 7 oitavos, ou seja, 22 milímetros. Dois dedos. Dois dedos que ela é um pouquinho maior que a original. Só que esse tubo nem tem comparação. Eles estão falando do tubo 88 contra um tubo 70. Uma parede de meia contra uma parede de um quarto. 6 milímetros. 6,35. Então, não tem comparação, tá? Então, esses eixos 70 que a gente vê no controller, o cara pode rodar com... Com um pneu grande. Se ele quiser pneu ainda maior, ele pode pedir com oito furos. O eixo é o mesmo, tá? Esse eixo aqui, para os seis furos ou para oito, é o mesmo eixo. É o mesmo eixo. Só muda o cubo. E se o cara quiser realmente botar um pneu gigante, né? Vai para o 44. E sem falar na diferença do tamanho da coroa e pinhão, né? Entre o 44 e esse... Não tem comparativo. Tu tem a foto ali? Eu tenho a foto. Eu vou anexar do lado aqui para vocês terem uma ideia da diferença entre... Outro ponto massa, pessoal, é isso aqui, ó. O pinhão alto, ó. Então, o cardã traseiro sai para cima. Ele é high pinion. Aqui é um troller traseiro high pinion. E aqui nós temos um troller traseiro low pinion. Olha a diferença ali, ó. Olha só, galera. A diferença. Podem ver que esse aqui está mais para baixo, ó. Mais para baixo. O cardã fica... Mais... Mais enforcado, como diria... Vai ficar enforcado, né? Se tiver um... Muito levantado aí. Se o cara fizer a suspensão bem alta, então não vai dar certo. Então, ele tem que ter um high pinion. Só nós que temos um high pinion traseiro. O Destrack fez esse troço aí que é legal. Para o cardã e também para... Para o uso em off-road. Para a lubrificação que não tem problema, né? A pessoa... Ah, uma high pinion traseiro. Não. Não é um high pinion qualquer. Ele tem galeria tripa de óleo ali para o óleo andar tanto na frente quanto atrás no high pinion. Então, fiquem tranquilos que pode rodar no asfalto, no pau da velocidade. Fazer viagem. Que não vai ter problema de lubrificação. Outra pergunta que o pessoal faz. Tá, mas eu deixo de vocês. Dá para andar 120 por hora? Ao normal. Não. Ao contrário disso, né? Tu pode rodar mais que 120 porque os freios são maiores que os originais. Então, tem bem mais segurança no caso. E bem mais segurança porque os freios são bem maiores, os pivôs são maiores, o tubo é maior. É uma estrutura maior. Então, tu pode rodar com um pneu grande em velocidade maior porque o eixo é muito mais forte que o original, né? O pivôzinho é muito pequeno, o pivô do munhão, etc. Lembrando, galera, que esses eixos, eles são projetados para off-road, para usos extremos. Para a gente que usa pneuzão, que gosta de exagerar na força. Não é como se fosse um projeto original, né? Isso. Bem lembrado porque o pessoal, às vezes, pega o eixo original e começa a lotar almocinética, corepinhão, não sei o que lá. Não resolve nada porque é muito fraco o 4x4, o dano é 4x4. Naquela época, tu usava pneu 37, 38, beleza. Agora, com os pneus que estão vindo, 42, não tem como. Tem que ser um eixo maior, tem que ser um eixo de tamanho 70, né? E se o cara quiser ir para um pneu 45 no troller, nós temos muito cliente com pneu 46 também, aí ele pode pedir o opcional de semi-eixo de 40 estrias. Temos também, só que só vem oito furos, claro. Mas hoje é o que está dando no mercado aí, né? O troller com pneu 46 e 40 estrias, né? E o MWM6, né? Tem vários vídeos ali, né? E sem falar que, como a gente falou, em começar a fazer upgrade no próprio eixo original, vai virar e mexer, tu vai estar gastando... Vai gastar igual e vai se empenhar a qualquer hora porque o eixo, ele continua sendo 4x4. Cara, o tamanho da carcetaria do 4x4, do 70, incomparável. Vocês vão ver na foto que eu vou anexar aí para vocês terem uma ideia. Não só isso, né? Os pivôs também, né? Os pivôs de direção, que a gente vende, é o do caminhão, da linha Mercedes 14x18 para cima. Os pivôs de munhão, ele é gigante, é um munhão 70, não é como o original pequenininho. Então, é difícil tu comparar um eixo original 4x4 com um eixo 70, né? Mais uma coisa que o pessoal pergunta. E a bitola? Vai ficar para fora? Não, não. A gente faz na bitola original. Na medida original. Na medida original, né? A gente faz a bitola. Se quiser um pouquinho maior, para tirar largador, a gente tem, funcional. Então, tem a medida 1610, que é o troller antigo, que é estreito, não. Vai ficar igual ao original, né? E se ele quiser um upgrade, ele tem o 1670, que é igual ao troller novo. Ele é um pouco mais largo, no caso. É um pouco mais largo, largo, o troller novo, mas o pessoal usa bastante o troller antigo também. Ele fica bem... o pneu fica legal. Fica bem robusto, no caso. É, com pneu 42, 44, ele fica bem legalzinho também. Olha só, galera aí, que legal a solda que eles fazem no suporte, olha só. Olha aqui, pessoal, isso aqui é o sonho de consumo de muitos. Troller 2015, eixo 70, high pinion. Olha aqui, ó. Bloqueiozinho elétrico, 70. Olha aí, galera. Bloqueio elétrico. Tem mais... Sol. Pinça de freio muito maior que o original. 4 pistão, olha só, gigantesca as pinças. É, suporte já vem pronto, né? O problema do troller, sério, da Panhard. Então ele vai com seis pontos para regular a Panhard, porque o troller tem um problema de direção, né? Da Panhard. E esse está com suporte ponteado, tá? Olha aí. Aqui está suporte ponteado, porque o pessoal, às vezes, quer regular o caster no lugar. Porque muda muito o caster de acordo com a... Suspensão? Com a suspensão. Aí, galera, olha o que ele falou. Aqui, vê que não tem a solda inteira, só as pontas aí, ó. Outro detalhe também, os pivôs que agora tem. Vou mostrar aqui. Pivôs de direção de caminhão Mercedes. Isso aqui é do 1418, esse pivô aqui. Não é qualquer. Não, a gente mudou, a gente tinha os Uniboy passando para pivô de caminhão, que é muito melhor. E da última, muito maior também, né? Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre a diferença do troller. É um vídeo novo, que nem nós falamos no início, apresentamos para vocês a diferença. E acho que tiramos bastante a curiosidade de vocês, principalmente. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou pedir para você se inscrever no canal da DS Track Performance. E manda para os seus amigos que têm troller, para poder tirar todas as dúvidas. Se a gente esqueceu alguma coisa, podem deixar os comentários aqui embaixo, que a gente vai estar respondendo a todos vocês. Abraço. Falou. Falou. Falou.